100 dias do governo Lula. Muitas ações foram feitas, claro que temos que fazer muito mais. É o Brasil que está indo em frente. Quero falar especificamente do meu Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve repasse na área social e no combate à estiagem. O Rio Grande do Sul teve projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e também na área da merenda escolar, atendendo colégios públicos e creches. Destinação de médicos e de recursos para cirurgias eletivas. Repasse referente às políticas sociais que foram retomadas entre janeiro e março. O Rio Grande do Sul recebeu atenção. Claro que todos vão querer que se invista muito mais. Nesses primeiros 100 dias de governo do presidente Lula, em fevereiro houve o anúncio da liberação de R$ 430 milhões para ajudar o Estado no enfrentamento da estiagem que penalizou produtores rurais e a economia de 300 municípios. Claro que há um movimento ainda no Rio Grande de setores dessa área que não se sentiu contemplado. É legítimo. Uma comitiva de ministros visitou o Estado para entender a extensão do problema. As maiores perdas afetam cultura de soja e milho. Também há comprometimento da produção de mel e prejuízo na pecuária e também na produção de leite e de queijo. Os impactos atingem 1,2 mil famílias, sendo que mais de 800 são pequenas propriedades. A Bolsa Família foi relançada. Entendemos ser fundamental para garantir segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. Novo valor e novas regras. A segura repasse de R$ 600,00. Novidade nisso tudo, que eu acho importante, o benefício primeira infância, que garante um adicional de R$ 150,00 a cada criança de 0 a 6 anos. A partir de junho, haverá um adicional de R$ 50,00 para cada dependente entre 7 e 18 anos e paga gestantes. No Rio Grande do Sul, R$ 42,3 milhões foram destinados ao benefício primeira infância, recursos que chegaram a cerca de 300 mil crianças, no total 604 mil famílias gaúchas. Receberam um benefício médio de R$ 676,00. Foi um recorde na história do Programa de Transferência de Renda. Os repasses contemplaram 497 municípios do Estado, um investimento que totalizou R$ 405 milhões. Porto Alegre é um município com o maior número de beneficiários, 84 mil famílias, que receberam o valor médio de R$ 670,00, R$ 668,77, a partir do investimento de R$ 55,6 milhões na capital gaúcha. Outros seis municípios do Estado reúnem mais 14 mil beneficiários. Pelotas, 21 mil. Canoas, em torno de 21 mil também. Viamão, em torno de 19 mil. Gravataí, em torno de 17 mil. Santa Maria, 15 mil. E São Leopoldo, em torno também de 14 mil. Sobre a merenda escolar, reajuste nos valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Recomposição de 30,1% nos valores. O Rio Grande do Sul receberá recursos na ordem de R$ 243 milhões em 2023. Em âmbito nacional, o orçamento, para garantir uma melhor qualidade da alimentação nas escolas em todo o país, vamos chegar a R$ 4 bilhões para cerca de, em torno de, em torno de, 5, o país salta de R$ 4 bilhões para cerca de R$ 5,5 bilhões. Um aumento de R$ 1,5 bilhões. A área da saúde também teve ações importantes voltadas para o Estado. O Programa Mais Médico voltou, que assegura atendimentos médicos em municípios pequenos, distante dos grandes centros. Foi retomado priorizando a contratação de profissionais brasileiros. O Programa Reservou 552 vagas para um conjunto de 216 municípios gaúchos. O Estado recebeu ainda mais de R$ 32 milhões para acelerar a fila de cirurgias eletivas. E R$ 209 milhões foram destinados a 347 entidades filantrópicas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde no meu Estado. Registro ainda que, no dia 14 de abril, sexta-feira próxima, o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, estará no Rio Grande do Sul para a apresentação do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com a entrega de equipamentos e serviços para o fortalecimento da segurança pública.